Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você, aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você, como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o seu corpo, o vento que lhe possui, e essa água que banha você. Só assim eu poderia, me aproximar de você, sem precisar confessar, o que eu tento esconder, que sofrer, não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre, o seu corpo, o vento que lhe possui, e essa água que banha você. Só assim eu poderia, me aproximar de você, sem precisar confessar, o que eu tento esconder, que sofrer, que sofrer, não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Que sofrer, não é direito, não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Factal, o que eu tento esconder, sim, se tornei pra ninguém saber. E eu entendo, sim, 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 só entre arroba! Factal, sim, 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 sim..